Olá! Sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas. O programa de prognósticos futebolísticos que acerta tantas vezes quanto o governo acerta no número do déficit. Mas pelo menos não é a vossa custa. Na jornada passada, o Benfica não jogou grande coisa, mas o suficiente para godear o Penafiel, que com a derrota desceu à 2ª Liga. Nem tudo é mau, porque para o ano, o Penafiel pode afrontar novamente o All-Ajón. Nessa altura a jogar onde é suposto jogar. No Benfica B. Ops! O Porto também ganhou, aumentando o suspenso sobre quem pode ser o campeão. O Sporting empatou com o Estoril, o que tornou a minha aposta tão lucrativa quanto a contratação do Rossel. Bem, vamos então aos prognósticos. Numa jornada que se joga ao mesmo dia e à mesma hora. Como é óbvio, não posso concordar com isto. Até porque, exceto o Ando Pizzi e talvez a Rita Pereira, ninguém consegue estar a olhar para dois ecrãs ao mesmo tempo. Este fim de semana vai ser dramático. Se o Benfica ganhar aos guerreiros Visigodos do Vitória, é campeão. Se o Benfica perder, os no-name pegam os paus das bandeiras e empalam Jesus à Visigodos. Não! Tu é que sabes a tua vida, Jorge, mas na minha opinião, pendurar um Jesus de um pau já está um bocado visto. Já o Porto vai fazer o que é normal. Derrotar o Belenenses e culpar o árbitro. Já agora tenho de confessar que não confio na desplicácia do treinador do Porto. Já que foram precisas 32 jornadas para ele perceber que o Jorge Jesus fala muito, mas não diz nada de jeito. E no duelo dos Sportings, de Lisboa e de Braga, vou apostar num empate. Porque dá-me a sensação que os jogadores de Lisboa já entraram em modos e cabala. Ou seja, férias permanentes. Finalmente, nesta jornada, definem-se as descidas. O Penafiel já desceu e só um milagre salvará o Jardimicente. Se os gilistas decidirem ir a pé a Fátima, não se esqueçam de levar um Petro Max satado na cabeça. Andam por aí malucos nessa estrada a jogar GTA com os peregrinos. Bem, é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Ah! Esqueci-me, propositadamente, do meu Amora, que empatou com o comércio e a indústria e perdeu a liderança. Ah, não é grave. Ainda há muito jogo pela frente, nomeadamente o de Sueca, no Café da Medideira e Dominó, na esplanada do restaurante. Nesta jornada, o meu Amora recebe o Olímpico do Montijo e está tudo em aberto. Das duas, uma, ou o Amora perde e a moral da equipa fica em baixo, ou o Amora ganha, o Barreirense perde e o Orçamento para o Ano fica com a moral em baixo. É, portanto, o contrário do Win-Win. E, curiosamente, é também o nome do dono da loja dos chineses das Paivas. We win. Até para a semana e boas apostas.